Beleza meu camarada? Ai Tranquilo Ô Zé mas... Ô Joaninha Eu vou te falar a real Eu sempre quis ser um cara que Que ia pra guerra fraga Mas... Não vai dar né? O Rock quer ser um guerrilheiro também mano Ô Zé sem brava Os cara comemorou quando foi dispensado o exército Eu quase chorei viado Ô mano eu quero ser despegado do exército Eu vou te dar o exército brasileiro viado Com tanta raiva Por prova é maneiro Mas entrar pela seleção lá viado Porra sé Você pegou aeronáutica ou o exército Meia morroquizada Ô mano eu peguei aeronáutica Vou tomar no rabo Agora que... Tem wei Eu fui pra aeronáutica Tem até marinha também viado Mas a marinha é meio palhaça A marinha você tem que ir lá pro Rio de Janeiro Você tem que... Não Não mas a marinha tem uma sede aqui também mano Tem uma sede que manda pro Rio de Janeiro entendeu Caralho Não Dim которые Do Rio de Janeiro Aí Lá para aromáticos Oh Agulhas negras Vamo感ar num boost aqui tem tudo que você quiser rockzinho só falar vou jogar um bf rockzada porque caralho e saturou porque saturou agora cara é de graça não mas eu já tinha já não eu tenho eu tenho eu tenho que ceder ainda mano fiquei cheio de raiva mano quando os caras dessa porra na fsm mas você tem que ficar com raiva é igual eu com 10 eu comprei eu só queria que eu só não queria ter pagado mas gostei que liberou um jogo foda pra caralho nem joguei não nem eu que essa porra não eu comprei depois de uns quatro meses tendo de graça é porque é porque jogar bf bf como não tem que falar bf é online sozinha é paia aí eu pensei não vou jogar essa atenção perdemos o objetivo charlin mas eu vou baixar o bf da atenção mas o pai o pai não queria falar não mas o pai deita no bf viu não é uma moto matando demais aqui no negócios é que isso eu tô nem me reconhecendo o rockzada não caralho não mas tem tem isso aí também mas tem o de alistamento aí mas se entra como acabar sim entendeu é o servidor é o servidor é o servidor vamos vamos supor que é o servidor e aí é o nome é a mãe quer dizer que o nico são rádio rock está na junto então isso mesmo e o nicolas e o rock zan estudou junto o que é o zé nunca foi amigo do rock não não é isso é porque a gente não colava junto mas nós não colava junto não mas ele é um cara mil graus jogava bola de vez em quando junto se conhecia mas não era amigo tá ligado não era que esse cara era melhor era melhor se falar que vocês não conversava tanto mano é mas agora eu considerei passa já mas antes não era porra para ele que a usada mas mas era o que era do mesmo ano diferente é o mesmo ano é eu saí dois mil dezessete mas se saiu você saiu se formou na nossa é doido eu saí do eu fui para mim nas caixas de ano e dá e se formou lá rockizada o que é isso é o cara me viu que não não me salvou velho é assim minha mano custa não com bf é assim meu cara o eu tô jogando direitinho eu tô jogando direitinho tô matando bem positivo eu tô jogando direitinho tô matando bem positivo o que é isso gente a gente tava com as três bases a gente já perdeu duas já porra cês tá amando o que é isso gente a gente tava com as três bases a gente já perdeu duas já porra cês tá amando você morreu eu tomei duas boas sozinha ai ai né é um dodgy charge é um novidade pete o motor 25 eu senhor ai cai ai cara que show aí o bandoleiro não tem isso dodgy a o cara que velho Careca maldito, Nixão, Zaza. Miserável, Zé. No primeiro ano, eu era... 72. Eu era... Quer ver? Eu era da sala do Luiz, Zé. O Luiz, um neguinho, Zé. Muito boa. Era preto, Zé. Nós tínhamos um time mais fraco e nós chegou, sei lá, até a final ainda. Não, fraco no final, não. Carreguei o time, Zé. Sem brava. Eu, Luiz, carregamos o time, Zé. O Rock não lembra disso aí, não, mano. Ô, Rock, Zaza. Sério é que time? Sério é do time do Quack? Pois é. Ô, ô, você eliminou minha ação, olha lá, pô. Aí, mano. O Rock falou que ainda canetou você. Bateu de esquerda ainda com a perna ruim. Eu nem vi o Rock jogar, hein. Nem vi o Rock jogar. Você viu? Ô, Zé, eu joguei demais, Zé. Fui lá e errei o pênalti. Não, ele não lembra disso aí, não. Não, eu joguei bem. Se pergunta o Rock, Zaza aí. Se o Rock, Zaza fosse... O Rock, o Rock, o Rock e o Loco. Onde você tá... O que foi, mano? Ah, mano. O Rock já falou que você tremei na cara do Google, viado. Foi, não foi, Zé? Não, a minha sala era fracona, Zé. Minha sala do Rock era a melhor. Zé, minha sala tinha cara que tinha esquizofrenia. Tinha tudo, Zé. Nossa, que porra é essa, Zé? Juro, Zé. Juro, mano. O Ramiro tinha um... Tinha um... Tinha um Elin. O Elin também, Zé. Coitado, Elin. Gente, boa pra caralho. É o Rock que é o líder, mano. Não, a gente entrou no seu grupo, caralho. Você não viu, não. Vagabundo, brilhante do tráfico. Fodeu, mano. Ô, mano, mas jogar em sala pra cá, assim, de vez em quando, acho que é até melhor que jogar em sala com um cara muito bom, Zé. Todo vagabundo, né, mano? Todo vagabundo aqui. Valeu, que monstro, mano. Esteja com o pai. Ai. Ai. Ô, Nickson, nada, quero saber quantas você pegou no central. Nossa, que isso? Sete, Zé, só. E o... E o... Ockzão, quantas você passou no central? Fala pra mim. Atenção. Ockzão passou algumas. Ockzão passou algumas. Ockzão passou algumas, Zé. Ockzão era brabo. Mas ockzão namorou também, né? Ockzão namorou, ockzão. Ele tá com nada não, caralho. Mentira, meu. Peraí, que é o mal. Mas você namorou quando, ockzão? Foi no finalzinho mesmo? Porque quando eu conheci você, você já namorava, já, oi? Eu conheci você quando? Foi só... Ah... É isso mesmo. Sempre lagado. Meu joguinho... Nem... Boa! Nem o joguinho de celular quer pegar, mano. Tá mais no rabo. Porra. Ô, mano, só falta eu se namorar agora, hein, que são os alas. Eu sou um monte que eu namoro só você aqui, não, vi. Esse namoro de um mês aí, você não vale, não, vi, zé. É, oi. Ah, contar, 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 né, zé, mas... Se conhecer a mãe dela, se não conhecer a mãe dela, não vale, não, mano. Não. Nossa, que golaço. Isso aqui é isso, mano. Já foi mal aqui, zé, ó. Calma aí, rapaziada. Cara, é um monte de tiro, hein. Tô, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ai, minha... Atenção, perdemos o objetivo maker. Cara, é um herói de nós todos, né, mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Coleza, eu te salvei, mano. Me salva aí. Ai... Oh, mas realmente não dá pro cara salvar, não, zé. Tava cheio de gente, zé. Oh, zé, eu não sei jogar, zé, eu não gosto desse trem. acredita zé? nossa passei vazado mano, que feio esse jogo todo mundo me fala pra jogar mas não sei jogar nem que venha ai mano caramba, peguei errado foi mal expliquei essa obra de ar se errar o oco? vai 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 com os oitão moleque ah mas o cara tem pressão quando você erra agora ilusão de hoje não quero ninguém falando mal mano eu sou horror ai me iludiram me iludiram não é possível que nós vamos perder não é possível que nós vamos perder vai não vai não mano eu to vinte e oito vinte e oito barra quinze zé ai joaninha vinte e oito barra quinze ai ai tem partida que eu tem partida que eu não jogo nada zé mas essa aqui eu to jogando fino do fino zé meu oco que gostei o nick são usada e é impressionante como ninguém me salva zé eu salvo todo mundo literalmente todo mundo zé ninguém me salva nesse trem zé e aí pera aí e aí e aí Sou o pau. Ah Zé meu time é um lixo Zé, só tem eu no time. Tamanho que somos cara, não é assim não. Soldados, perdemos o objetivo Baker. Eu estou em divisão 2. Oxi, nunca peguei o Jimon não. Eu estou... Por que? É agora, vamos blocar então, vamos blocar então. Aqui, gente. Aí vamos. Aqui, gente. O que é isso? Ai, mano, que sacanho. Toma isso, cara. Que que é isso? Cara, mas essa arma dos médicos aqui no médico aqui é muito boa, cara. Mano, eu não tenho, eu não tenho outra arma não, mano. Compra. Não, eu me senti humilhado. Vai, vai, vai. Nossa, que tapa. É mesmo? Ai é foda. Ah, só tem eu no clan, mano. Sem jeito não. Ah, tem Megatronz, mano. Nossa. Perdemos o Objetivo Charlie. O Objetivo B, que ele é nosso. Ah, eu pensei que tava vindo. Ah, mas eu vou tentar se largou, agora fodeu, fodeu. Vou fechar até bem, mano. Tem 3 barra 20. Aí. Puxa. Deixa com o pai, deixa com o pai. Tá bom, né, Rockizada. 33 barra 20. Nossa. Tá bom, Nixãozada. É porque eu... Não sei jogar no gol, não sei jogar no gol, véi. Não sabe, só. Deixa com certeza. Lolaça aí, ó. Lolaça. Ai, ai. Ai, ai. Ai, mano, caramba, viado. Ele errou, ele errou. Como que... Como que comprar, mano? Tem como comprar também. Nossa, 3, um gol, mano. Pulando na bola pra ele ver.